Estão treinando para multiplicar o pão, mas até chegar a 5 mil vai dar um bom trabalho. Quando eu falava, eu lembrava, a primeira vez que eu ouvi falar de Dona Helena, eu tinha chegado aqui 20 anos atrás, em 2001, estava lá em Canudos, preparando, lançando o projeto para depois que nasceu o Zé Résio. Eu lembro de uma visita de Irmã Tônia. Irmã Tônia chegou lá para conversar com o seu Fusquinho, chegou lá, senta comigo, olha para mim e fala, o que você foi fazer aqui, menino? Como eu disse, você acabou no final do mundo, ele veio fazer o quê? Mas depois ela me falou, mas aqui há também muita gente boa, mas é lá em Dona Helena, falou para mim. Então, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de vocês. Depois a vida deu para cruzar os caminhos, acho que isso foi bom. Então, vamos fazer a oração. O Deus, que curai nossos males, agia em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando o pobre bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos de vocês. Amém. Abençoe-nos, abençoe estes pãos. Nosso Deus, que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz. Amém. Obrigado.